Ah, ah, já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não Se eu te olho, me dá um desejo no gosto Gosto do seu beijo, minha calma, quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça e gira a sua voz É uma coisinha, um beijo, vai fazer meu mundo parar de te amar Hoje estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que vinha aqui dentro, que vou lucrar meu sentimento Eu só sei te amar Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que vinha aqui dentro, que vou lucrar meu sentimento Eu só sei te amar Eu, eu só sei...